O Botafogo começa melhor e Gabriel Messias tem a primeira oportunidade no desvio, a bola passa por cima. Na sequência, cobrança de falta para o Pantera, a bola é levantada na área e o zagueiro João Vitor quase marca. Tem mais Botafogo agora no contra-ataque, Gabriel Messias aproveita a falha do goleiro, domina a bola na ponta direita e faz o cruzamento. Mas ninguém do Botafogo aparece para tocar para o gol. Tem mais Botafogo no chute, a bola passa ao lado da meta. Lances agora da segunda etapa, quando sai o primeiro gol da partida e é do Botafogo. Jefferson se antecipa a marcação e bate no cantinho. Jefferson abre o placar para o Pantera em São Carlos, no estádio professor Luiz Augusto de Oliveira. Luizão, Jefferson camisa 9, coloca o Pantera em vantagem na partida. No detalhe mais uma vez, não foi esperto o camisa 9 do Botafogo, roubando a bola e batendo colocado no canto para colocar o Botafogo em vantagem no marcador. São Carlos responde agora no contra-ataque, o toque no canto, mas a bola vai direto para fora. Perde o time da casa, a chance do empate. Gabriel Messias senta o chute e Jordnes fica com a sobra e ali ele não perdoa. Marca o segundo gol do bota na partida. Jordnes, Botafogo 2, São Carlos 0. De novo em condição legal, ele domina, olha para o goleiro e bota a bola no cantinho. O São Carlos consegue marcar o seu gol de honra nesse lance de bola parada, a zaga para. E Vinícius toca para o fundo da rede. 2 a 1, Pantera ainda na frente, já na segunda etapa da partida falha de marcação e o gol da equipe da casa. Gabriel Messias faz mais um cruzamento e agora quem chega para marcar para o Botafogo é Gabriel com um belo toque de cabeça. Dando assim números finais a partida no estádio Luizão. Cruzamento de Gabriel Messias e Gabriel marca para o Pantera. Final de jogo em São Carlos, 3 para o Botafogo, 1 para a equipe do São Carlos. A gente precisava muito dessa vitória, por causa que o Inter de Limeiro já estava encostando na gente e já estava passando. Aí eles folgaram com certeza essa rodada e na próxima rodada a gente é obrigado a ganhar, passar em primeiro porque eles voltam. É isso aí, o nosso time melhorou bastante hoje e com certeza vamos na segunda fase com tudo para classificar em primeiro. O primeiro tempo foi, o nosso time na minha opinião foi bem abaixo, não mostrou muito, o jogo foi muito trancado, o meio de campo muito poluído de gente. Mas no segundo tempo com a dura do treinador, claro, incentivando, mas o nosso time tem qualidade, com certeza a gente já mostrou isso para todos. E hoje foi mais uma prova no segundo tempo, com uma vitória que vai garantir muito isso a gente. E agora mais uma semana de trabalho, até quinta-feira para a HLMS, depois se Deus quiser a gente vai ganhar e vamos passar bem. E depois descanso e a segunda fase está por vir. Se a gente empatar, perder e o Inter de Limeiro ganhar, a gente vai passar em segunda. E desde o começo do campeonato era cada dia um degrau e a nossa opção com certeza sempre é passar em primeiro e sempre mostrar que a gente tem condição de chegar lá em cima no topo e ser campeão. E vamos um passo cada vez que a gente chega longe. E nada de tirar mérito do time deles, que já está eliminado. Eles vão querer dificultar como sempre, todos os times querem. E nós somos Botafogo, somos obrigados a ganhar, estamos dentro de casa e vamos lá. Se Deus quiser, nós vamos ganhar. E aí